Na noite da última quarta-feira, durante o lançamento do projeto União Faz a Vida, realizado pelo CICRED, o município de Capitão Nantes das Marques, na Casa da Cultura Vitor Valendorf, aconteceu a apresentação do Coral do Alto Alegre do Iguaçu. O coral é fruto de uma oficina cultural do município, ministrada pelo professor Elson Rocha e coordenada pela Secretaria de Assistência Social e Cultura. Os integrantes do projeto, criado há cerca de dois meses, ensaiam semanalmente e já estão cantando periodicamente em missas na Igreja Matriz Nossa Senhora da Salete. Após a apresentação de quarta-feira, dia 15, o professor Elson Rocha falou sobre a oficina e o trabalho junto ao Coral do Alto Alegre do Iguaçu. Através da Secretaria Municipal de Cultura da Secretaria Regina e a nossa agente cultural Luciana, a gente está desenvolvendo um projeto no distrito do Alto Alegre do Iguaçu, que é o Coral Municipal, onde os ensaios são semanalmente e hoje foi a nossa primeira apresentação ao público fora da igreja, lá onde a gente fez uma apresentação e aqui em Capitão na Igreja Matriz também. Então é o andamento pós-pandemia das oficinas da Secretaria de Cultura, onde temos diversas oficinas aqui em Capitão. Existem outros projetos também que estão sendo ofertados pela Secretaria de Assistência Social e Cultura aqui do nosso município também, Elson. Com certeza. Capitão muito bem nesse quesito cultura, onde temos oficina de diversos instrumentos musicais, assim como artes marciais. E as inscrições são durante a semana aqui na Casa da Cultura com a nossa agente cultural Luciana e todos convidados da comunidade a participar, onde temos aulas de instrumentos e artes marciais. Não tem custo nenhum. Tudo gratuito, de acordo com as vagas disponíveis em cada curso.